Salve, salve galera do Sampaways, vamos explorar os caminhos de Sampa Corredor Leste-Oeste, vamos hoje aí de Minhocão Sentido aí Barra Funda, sentido Lapa, sentido Zona Oeste de Sampa Aproveitar minha trajetória aqui, o meu caminho Fazer um vídeo atualizado, tenho vídeo no sentido oposto Vídeos mais antigos Preciso dar uma atualizada aqui, agora no sentido Oeste da cidade Vem comigo, me acompanha nessa jornada Espero que você goste E eu volto já Deixa o like aí por gentileza pra fortalecer o YouTube e recomendar os vídeos do canal Muito obrigado a galera que tá chegando agora Os novos inscritos Família só crescendo Graças a Deus Isso aqui é a perspectiva do alto, do nosso querido Minhocão, popularmente Minhocão, uma via expressa aqui De quem vem ali da Zona Leste Avenida Alcântara Machado Passa pela região central de São Paulo E vai se deslocar aqui em sentido Avenida Francisco Matarazzo Região aí da Barra Funda e mais adiante Você vai ali pela rua Passa pelo bairro de Perdizes, Pompeia Se você for direto toda a vida vai ali pela rua Guaicurus Sai lá na Lapa, na Zona Oeste de São Paulo Mas nosso vídeo de hoje é só aqui o foco mesmo No elevado, o trânsito fluindo bem De modo geral Solzinho de fim de tarde, solzinho de outono Pra ser sincero, não tá nem quente E nem frio Caraca, sol contra aí mesmo, hein? Surpreendeu agora Dá uns cortes na edição aí, galera Porque o sol tá contra Acabei de passar aí pelo Largo do Arocho Que está abaixo Vários prédios aqui Históricos Quase se bobear centenários Certamente aí a maioria com mais de 50 anos Apartamentos gigantescos Pra quem não sabe Essa via, ela fica fechada também Aos finais de semana, aos feriados Galera vem andar de skate Andar de bike Também dá um pouco de sossego aí pros moradores, né? Dá um pouquinho de paz Imagine o barulho aqui do fluxo de veículos, né? No dia a dia Você mora na região? Tem alguma dica? Deixa aí nos comentários Vou me interagir Sempre muito bom aprender com vocês Passeiozinho rápido, muito bonito Céu azulzinho de Sampa Céu de outono Céu de brigadeiro Não tem uma nuvem sequer No horizonte Vou aqui pra faixa da esquerda Porque eu vou me manter reto Menina Francisco Matarazzo E é isso aí, meus amigos Já acabou o trecho do elevado O trânsito tá fluindo bem Então foi um vídeo Bem rápido mesmo Só pra vocês terem uma noção aí do local Conhecer um pouquinho mais Fica ligado aí Que se quiser eu volto com mais Caminhos de São Paulo Valeu, falou, fui